Aos oito anos de idade, Zélia Amaral teve convulsões que a levaram a unidades sanitárias, mas todo o esforço para evitar a deficiência físico-motora não resultou. A mãe e a avó contam como tudo aconteceu. Nasceu bem até oito anos. De oito anos, a gente sentada aí na sala, eram dez horas de manhã assistir, ela caiu de cadeira para baixo. Eu quando pego, comecei a esticar. Esticou, criança, levamos no hospital, não sei onde, não sei onde, ficou mesmo assim. Então gritava sempre, ficou na escola, cai, depois grita, dizia, os braços estão a doer, já ser puxado. Gritar, mas a gente tem que ser água quente, maçare, ora eu espelho que está a doer, não sei o quê. Então dei volta tudo do hospital, até parou, já não está a doer isso, e ficou assim, defetou assim. Ela teve muitos desafios, desde a escola primária. Ela nasceu bem, por acaso, a partir dos sete, oito anos. Começou a apanhar convulsão. Então foi perante essas convulsões que ela tinha, ficou com esse problema. Sempre que eu ia com ela ao hospital, diziam que era convulsão, me recetavam, não sei o quê. Então ela medicava. Antes de estar medicada, sempre que vou com ela para o hospital, dão medicamento. Dizem que é convulsões. A família da Zélia ainda tentou formas alternativas de corrigir a situação, mas foi tudo em vão. E o meu filho, eu comprei uma bicicleta pequena, para ele poder movimentar, para ver se isso mexe. Não estava conseguindo, percebemos que já é um defeito a semana aqui. Ficou assim mesmo. Mas Zélia Amaral não se deixa abalar pela sua condição. Ela começou a me contar. O vô, o Jona falou-me assim, assim. Eu disse, vai te divertir, em vez de estar aqui, estou sentada, as coisas podem piorar. Você lá fora vai te divertir. Por isso que eu deixei a brincar. Ela para poder divertir, porque nem dinheiro deu, pôr, também não estudei que não tinha dinheiro. Nem estou pensando, pôr, aí se bata, ela não aguenta sozinha ficar lá. Fiquei muito feliz, principalmente quando vi que ela ia à beira, no entrecâmbio. Fiquei feliz mesmo, gostei. Isso vai ajudar? Vai lhe ajudar a superar a dificuldade. Ela fez dessa segunda, até porque esse ano ela concorreu para a UP, mas não conseguiu, não foi possível. Então, para ela não estar só em casa, eu lhe matriculei no curso de informática, antes já fez informática. Então, quando ela veio me dizer que o Jona lhe convidou para a associação, E eu aí nem pensei duas vezes, se vai, minha filha, força. E ela foi confiada para a Associação do Desporto para Pessoas com Deficiência de Manica, para dirigir o Núcleo do Desporto para Pessoas com Deficiência de Shimoio. Ela conta como tudo começou. O dia que fui ali, tinha palestras sobre vários tipos de doença. E depois eu gostei de uma parte, depois tinha lanche, depois de tudo. Foi muito divertido. E gostei até agora. Sim, mudou. O quê? A maneira de lidar com os deficientes que eu lhe dava tão bem assim, mas eu fui ver que somos todos iguais. E todos devem entrar nessa associação. E antes, como que era antes? Eu? Era assim, sem nada para o Zéli. Muito, assim, escala, não estou nem em casa. Não participava nenhum tipo de esporte. Agora, eu fui lá na associação, mas eu vou ter viagens assim, para tal. Eu me divirro, uma boa coisa. Além de ser delegada do Núcleo do Desporto para Pessoas com Deficiência de Shimoio, Zélia Amaral pratica futsal e basquetebol em cadeira de rodas.